Lá que vai, moleque Vou, vou, aí Vou, vou Aê, licença pra chegar na quebrada de vocês Sério que o máximo respeito, mano Boa noite pra nós Aê Sem maldade Vou Eu sigo fazendo a rima que é foda Cê não aguenta a levada Hoje esse otário aqui Vai apanhar na própria quebrada E é assim que eu Soluciono fazendo minha rima Você deita comigo, mano Eleva o nível da sua autoestima Ou não Porque eu sigo fazendo o bagulho Você é horrível Você aumenta sua autoestima Mas você não aumenta seu nível E então Cê tá ligado, né, mano Que eu sigo fazendo o som Cê não eleva porra nenhuma Enquanto eu te mato com o meu dom E cê sabe, né, mano Que eu faço o rap que me acompanha Cê viu que pra ganhar batalha Eu não preciso citar, mãe E então Como é que eu faço aqui na levada Cê tenta fazer o bagulho comigo Mas você não manda nada Esse moleque chega aqui no bagulho Não olha a look Aê, na próxima Para de pagar pau pra mim No Facebook Já tá ligado Que nessa fita aqui Vou te chamar Hoje comigo Lixo não vai tentar Aceito Boa noite Boa noite, rapaziada Pega o respeito Na balada Aê 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 Pega a visão Geralda, é geralda, mora lá E aí Meu mano Chega o irmão da farinha Não ganhou nada Tá querendo Tá roubado E quer vim ganhar na linha Tu tá de sacanagem Meu mano Nós é um free Por isso eu vou fazendo Agora você vai cair Entende mano Tenha o meu conceito Não falas demais Meu mano Parabéns O máximo respeito Entende meu mano Aí meu mano, olha só o tri, por isso eu vou fazendo, minha rima era e não vai cair, aí meu mano faço sem caô, você é o Thiago, mas é merda, até Jesus te rejeitou, então tá tranquilo, no meio da sessão, por isso eu sigo e faço a minha improvisação, porque você não falou de amor, mas tá tranquilo, você de São Paulo, SP, sou perdedor. Aí, por isso que eu faço meu rap, meu mano, levando agora minha rima, você sabe meu mano, que eu chego e te mato, agora não vejo a assassina, porque você sabe meu mano, eu rodeio a adrenalina, tu é fraco, por isso eu corto tu na guilhotina, entende que eu faço meu mano, por isso aqui é coisa de momento, eu chego e te mato, você tem energia aqui só no conhecimento, por isso eu vou fazendo mano, você sabe que tu tem bola, no conhecimento meu mano, não é o que eu aprendi na escola, por isso que eu faço meu rap, meu mano agora tua, tua, não é o que eu aprendi na escola, meu mano, eu agora o que eu aprendi na rua, entende que eu faço moleque, eu chego aqui na elevada, por isso que eu sigo e faço meu rap levando minha improvisada, entende, minha rima é embrosa, você não vive a rua, porque nove horas tu tem que tá em casa. E aí tio, sem maldade, ei, 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 ei Tá ligado, true, que agora eu vou fazer nessa levada Cê aprendeu na rua, na sequela Com essas ideias tortas e infelizmente só desonro a ela Ih, tá ligado, vai peitando Cê sabe nessa fita Com esse mano aqui eu vou encarando Se eu vou cair, pode tá Só que quando eu cair, mano, torce pra nunca mais levantar Sabe, porque eu vou crescer pro povo Se eu cair, que se foda, porque eu levanto de novo Ih, vai aprendendo qual que é a vida Cê vem eu não sou porra, cê não se entende Mas, mano, aqui não é favor de São Paulo Tomou um bom, não sei quem tomou um sacode Cê trouxa, vai aprendendo uma levada Agora eu vou fechar com esse camarada Mano, tá ligado a ideia de monge Eu vim de São Paulo e sem esculacho, eu venho muito de longe É isso, rapaziada Ele tá feliz A minha direita, Thiago A minha esquerda, Almirante, certo? Mão pro alto, muito barulho para Thiago Mão pro alto, barulho para Almirante Calma, calma, eu vou fingir de novo Eu vou fingir de novo, rapaziada E ajuda na mão aí, só uma mão Mão pro alto, barulho junto para Almirante Mão pro alto, barulho junto para Tiago Eu já fico em clave quem passou, eu vou pedir de novo Só uma mão pro alto, Thiago Só uma mão pro alto Mantenham as mãos, olhem pra trás todos Obrigado Podem baixar, obrigado Só uma mão pro alto para Almirante Tiago para a próxima fase Mãe pro alto, barulho junto para a Almirante Mãe pro alto, barulho junto para a Almirante